Eu sou o Ginaldo Melo do Enxovaldo Sonhos aqui com você, trazendo vídeo de produtos maravilhosos pra sua casa no segmento de cama, mesa e banho. Pra quem não sabe, eu trabalho já nesse segmento há 24 anos e agora estou empreendendo com vídeos de produtos físicos dentro de plataformas digitais. E hoje eu tô trazendo pra você esse lindo jogo de lençol da marca Trussard, que ele é um jogo que é 300 fios, ele é algodão egípcio de 300 fios e tem um toque super acetinado. É um jogo que ele compõe 4 peças, o lençol de cima com vira, o lençol de baixo com elástico pra colchão de até 40 cm de altura e duas fronhas. Olha os detalhes desse jogo de lençol, como é verdadeiramente uma joia pra você. E eu estou fazendo esse trabalho com muito amor e carinho pra você dona do lado de todo o Brasil, trazendo essas joias que há no nosso Brasil. É uma marca Trussard, pra quem não conhece, pra quem não sabe, é uma marca centenária que já está no nosso país há mais de 100 anos. Então é uma marca que já vem de tradições há muitos anos no nosso mercado, na qual eu tenho o grande prazer de estar falando desses produtos maravilhosos dessas joias da marca Trussard. Esse daqui em si é um jogo de 300 fios, é o montatinho da Trussard. Hoje, no dia da gravação desse vídeo, ele está custando 925 reais ou 12 vezes apenas de 77,8 centavos sem juros. Isso aqui na minha loja. No final do vídeo, eu vou estar deixando pra você, na descrição, o link, o meu link já afiliado, no qual você pode estar clicando nesse link. Já vai cair aqui dentro da minha loja da Benefício de Casa da Magazine, né, que é a minha loja online, aqui na plataforma. E vai estar chegando na sua casa com toda a segurança. Olha só que charme, gente. Esse jogo de lençol é lindo. Então, vem quatro peças, o lençol de baixo, de cima e duas fronhas. O lençol de baixo é pra colchão de até 40 centímetros de altura. As fronhas são abas de 5 centímetros e a vira com vira de aba de 10 centímetros. Realmente é uma joia pra você. Olha só, gente, os pássaros. É design italiano, tá, gente? Trezencios da marca Trussard. Reginaldo Mero do Enxoval dos Sonhos, trazendo essas inovações, essas coisas ricas do nosso Brasil, com muito amor e carinho pra você. Lembrando que o meu sonho, a nossa meta, é se tornar a melhor loja online do Brasil de produtos de câmeras e banho, como afiliados em todos os marketplaces, em todas as redes sociais. Pra isso, eu preciso da sua ajuda que compartilhe o nosso vídeo, o meu vídeo, para que possamos chegar em mais casas do nosso país.